Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Vereador entrega moção para estabelecimento de culinária japonesa. Vereadores cobram agilidade nas obras de revitalização do aeroporto regional de Blumenau e principalmente que não haja pausas durante os trabalhos. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. E há menos de um mês para o início da 38ª Oktoberfest, Blumenau, a maior festa alemã das Américas se caracteriza pela criação de oportunidades de trabalhos temporários. Estima-se que mais de 6 mil vagas serão criadas direta e indiretamente durante o mês de outubro. São vagas para diversas áreas como segurança, higienização, caixas e cervejarias. As oportunidades são para trabalhar durante os 19 dias da Oktoberfest, que ocorre entre os dias 4 e 22 de outubro. As inscrições podem ser feitas através do link que está na sua tela. A homenagem para a AILU, Sistema de Cooperativas de Crédito, foi através de uma moção de reconhecimento por sua atuação no cenário econômico municipal e pelos relevantes trabalhos sociais realizados em prol da cidade de Blumenau. A honraria foi indicada e entregue pelo vereador Bruno Cunha. Na oportunidade, ele falou sobre este reconhecimento. Com muito carinho, com muita alegria que a gente faz esse reconhecimento por mais de duas décadas aqui de serviço à nossa comunidade. Mas mais do que reconhecer o Sistema AILU, do que vir aqui, a gente faz também esse reconhecimento a todos os colaboradores e também ao sistema cooperativista de forma geral, que é tão importante e que está muito ligado ao desenvolvimento da nossa cidade. Desenvolvimento econômico e social. Está no DNA do nosso município desde a década de 40, quando a gente teve os primeiros casos. E Blumenau tem esta posição também no cenário nacional. E muitas vezes a gente tem esse reconhecimento fora e a gente não tem esse reconhecimento aqui. E eu tenho lutado muito para a gente mostrar para a população o como o cooperativismo é um patrimônio imaterial da história de Blumenau e merece esse reconhecimento. Então a gente fomenta porque a gente acredita num mundo mais solidário, num mundo onde as pessoas realmente se sentam parte e entendam que aquele trabalho desenvolvido também gera um resultado para toda a coletividade. Eu acredito nisso e por isso esse reconhecimento. Na oportunidade, Moacir Krambeck, presidente do Conselho de Administração do Sistema AIROS, falou um pouco da história e do posicionamento da AIROS no mercado e agradeceu. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês, especialmente nesse momento em que a comunidade das cooperativas aqui do Sistema AIROS se sentiu honrada em receber só mais de um milhão e meio de cooperados, mais de cinco mil colaboradores. Tudo isso veio pelo esforço e dedicação que eles têm durante esse tempo todo e vão continuar tendo para o futuro. Isso só nos estimula mais a buscarmos cada vez ser melhor para aquela população que está aqui. Como eu disse há pouco para vocês aí, juntos nós vamos melhorar a qualidade de vida de todo mundo com a ajuda de todo mundo. Importante esse reconhecimento? Muito importante isso, porque afinal de contas vamos ficar agora na vitrine dos nossos colaboradores, que não estamos só falando, alguém está vendo o que estamos fazendo. O vereador Bruno Cunha falou sobre a importância de reconhecer pessoas e empresas que fazem a diferença na sociedade de Blumenau. Sempre quando eu entrei na vida pública eu falei que o nosso desafio era conectar a cidade de Blumenau. E eu acho que conectar a cidade de Blumenau é a gente ter humildade, procurar, escutar as pessoas, da gente dialogar, da gente encontrar as pessoas, instituições, enfim, que fazem diferença e reconhecer isso. E eu acho que juntos, quando a gente dialoga, quando a gente senta numa mesa, quando a gente escuta ideias e quando a gente procura soluções, é essa política que eu acredito e eu acho que é ela que faz realmente a sociedade para frente. A gente vai continuar fazendo isso com muito carinho. E no TVL Comunidade desta semana recebemos Marco Rosa, presidente da Banda do Barril e da People Band. Marquinho falou sobre sua trajetória na banda e em destaque comentou também sobre a novidade do momento, que é a People Band. Acompanhe. A People Band é uma banda que vai atender ao público de formaturas em todo o Brasil, casamentos e eventos sociais, eventos clássicos, de grandes bailes, atendendo aquele pessoal que tem saudade das grandes orquestras. A People Band é uma banda de 12 integrantes em cima do palco, com instrumentos de metal, com dois cantores, com cantora, e que vai trazer um repertório muito eclético para atender a todas as necessidades musicais do pessoal que, às vezes, precisa de uma banda que traga o antigo e o novo numa mesma apresentação. E a UFSC está com inscrições abertas para o Code Hero, um programa gratuito de introdução à programação destinada a estudantes do Ensino Médio de Blumenau e região. No total, são 35 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 3 de setembro através do link que está aparecendo na sua tela. E nesta terça-feira, 17 pautas foram votadas na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Veja como foi. Oito matérias foram encaminhadas para aparecer jurídico da Casa. Uma teve pedido de vistas. As oito aprovadas são referentes às comendas de homenagens, portanto, não precisam passar pelas demais comissões, e seguem para a votação em sessão ordinária. E ocorreu esta semana a cerimônia de boas-vindas e posse simbólica de mais de 570 profissionais da educação permanente aqui da cidade. Esses profissionais já estão desempenhando suas funções nas instituições desde o início de agosto. Os novos membros estão distribuídos entre os Centros de Educação Infantil e também as escolas básicas municipais, contando com professores dos anos iniciais de educação infantil, além de professores de língua portuguesa, matemática, geografia, história, entre outros. E o vereador Bruno Cunha prestou homenagem pela passagem dos 5 anos de um restaurante aqui em Blumenau. Acompanhe. O vereador Bruno Cunha fez a entrega de uma moção de louvor que homenageou os 5 anos do Japarral Sushi Bar. A proprietária relembra os desafios enfrentados ao longo desse período. Gostaria de agradecer ao vereador Bruno pelo reconhecimento, pela homenagem desses 5 anos de Japarral. Olho para trás com muito orgulho dessa nossa empresa, estando aqui agora. Começamos em 2018, no bairro da Velha, na rua João Pessoa. Passamos por momentos muito difíceis, todos nós, né? A pandemia, onde nós conseguimos vir para Antônio da Veiga, onde a gente sempre almejou ter mais visibilidade, uma das principais vias de Blumenau. Muito grata por estar aqui, agradeço aos nossos colaboradores, aos nossos clientes. Espero continuar aí por mais 5, 10, muitos anos ainda. Para o autor da moção, é uma honra poder prestigiar o estabelecimento que contribui para o crescimento da cidade. É com muita alegria que a gente faz esse reconhecimento, esse estabelecimento. A gente sabe a luta delas aqui à frente, como é difícil para o empresário manter o seu estabelecimento aberto, com tantos desafios, acho que também é a nossa missão da gente desburocratizar, da gente tentar auxiliar nesse processo. E eu sempre acredito que, através do desenvolvimento econômico, da gente fomentar a economia da nossa cidade, que a gente vai conseguir, junto, de uma forma equilibrada, inteligente, com o desenvolvimento social, o verdadeiro avanço do município. Então, acho que está aí uma das nossas missões, a gente olhar com bastante carinho, com bastante sensibilidade, para o empresariado, para o comerciante, para que a gente possa fazer a nossa economia girar e fazer uma sociedade onde todos realmente evoluam juntos. Então, por isso, que a gente faz questão de olhar com muito cuidado, com muita atenção e de fazer aqui sim, porque a gente sabe o desafio de manter o estabelecimento aberto, eu sou da família de pequenos comerciantes, sei, então eu faço com muita alegria que eu venho aqui com as amigas, poder entregar isso e reconhecer todo o trabalho delas, toda a determinação e desejar que possam vir muitos e muitos mais anos e que elas possam também expandir o seu estabelecimento, gerando um desenvolvimento econômico social. Assim está a seguir. Vereadores cobram agilidade nas obras de revitalização do aeroporto regional de Blumenau e, principalmente, que não haja pausas durante os trabalhos. Vamos ao breve intervalo. TVL Notícias volta em instantes. Fique conosco. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe sempre aqui a TV Legislativa. Lembrando que todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, ao vivo, você acompanha a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau. Então, coloque na sua agenda, sempre aqui, através da sua TV Legislativa. E o Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina presenteou a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller, com cinco obras relacionadas ao vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses recursos serão incorporados ao acervo, oferecendo um suporte essencial aos estudantes que se preparam para o vestibular de 2024. A Biblioteca, ao longo dos seus 71 anos de serviço à comunidade, promove programas, projetos e ações para enriquecer o mundo dos leitores, mantendo suas portas abertas à comunidade em geral. E, nesta semana, vereadores fizeram uma visita técnica ao aeroporto Quero Quero. A intenção foi cobrar do governo do Estado agilidade nas obras de revitalização do local. Os membros da Câmara de Blumenau, da Secretaria de Obras e da de Trânsito e Transporte, assim como de outras entidades e empresas interessadas no avanço dos trabalhos, se encontraram à margem da pista de decolagem, em visita organizada pelo líder do governo, Jovino Cardoso Neto, e pelo vereador Gustavo de Oliveira, o Gugu. O secretário de Obras, Michel Maioc, ressaltou que todas as etapas de projetos, documentação e licitação das obras no aeroporto regional de Blumenau, assim como a prestação de contas ao governo do Estado, já foram vencidas. O momento agora é de aguardar que o governo dê a autorização para a continuidade das obras. Depende agora a formalização do convênio com o governo do Estado, o ingresso do recurso na conta, e a partir de então, a ordem de serviço, com prazo máximo de quatro meses, para a revitalização total da pista do aeroporto. A gente aguarda, então, a aprovação da Secretaria da Infraestrutura do governo do Estado, para daí liberar essa primeira parcela. Os trabalhos acontecem em três frentes. O cercamento, no valor de quase dois milhões de reais, esse está com 97% concluído. E o balizamento, que é a sinalização da pista para pousos e decolagens noturnas, com custo de três milhões e quatrocentos mil reais, com 23% já realizados. E a revitalização da pista, que hoje apresenta pedras soltas e trincas, o que exige descamação do asfalto e um tratamento profundo, além de pavimentação e fresagem. A pista tem 1.450 metros de comprimento e 30 metros de largura. E no serviço, estão previstas estruturas de drenagem das laterais. O valor investido é de 7 milhões, com aporte do Estado, e 700 mil reais de contrapartida do município. Todas essas obras são fundamentais para vários aspectos de Blumenau e toda a região do Vale do Itajaí. A questão do desenvolvimento, crescimento, voos comerciais, mas sim a liberação do aeroporto para transplante, para pousos que possam viabilizar, salvar vidas na nossa cidade. A atual Câmara de Vereadores está empenhada em viabilizar a aprovação desses recursos, para que possamos ter aí um aeroporto de qualidade e com capacidade de atender as demandas, não só do município Blumenau, mas também do Vale da nossa região. O que a gente precisava era ficar mais perto à Câmara de Vereadores, com o Poder Executivo, com as obras que estão acontecendo neste aeroporto. Ela realmente é uma obra que vai ser executada, porque os recursos estão garantidos, a licitação está pronta, a questão de organização agora e o tempo nos ajudar para que essa obra saia do papel e vai sair com certeza. A preocupação geral de todas as pessoas e antes que a gente conversou é a questão do prazo de o aeroporto ficar fechado, que possivelmente viabilizaria a questão, aeronaves, transplante, a própria questão do Aeroclube de Blumenau, que é uma grande escola de aviação a nível nacional. E depois o aeroporto estando estruturado, o interesse de companhias aéreas que venham realmente a revitalizar, então, que passe de fato a ser o aeroporto de Blumenau. Temos que pensar também na segurança do aeroporto. E esses investimentos que serão feitos aqui, justamente pensando na segurança do aeroporto, trazendo visibilidade, trazendo segurança na pista também, e também toda a parte de balizamento importante aqui no aeroporto. Hoje é que cobramos do secretário Maioc, que é da CEMOB, para que os prazos sejam cumpridos, para que a empresa que ganhou a licitação, que é a Freedom, ela cumpra isso, faça a obra, inclusive, no período da noite, para que essa obra avance o mais rápido possível e que o aeroporto não fique parado, inclusive para não perder as licenças. Que cada licença dessa é muito importante, porque senão o aeroporto fica fechado e uma licença para ser novamente concedida, ela demora mais de um ano junto à NAC. A gente fica feliz em poder fazer essa visita técnica, conhecer um pouco mais da infraestrutura que já foi colocada aqui nesse campo de aviação, bem como o que está previsto. E existe uma grande preocupação da Câmara de Vereadores e de todos os organismos que fazem uso dessa pista, para que quando a gente comece as obras de recuperação do pavimento, elas sejam concluídas com o mais rápido prazo possível, por conta do fim das operações, enquanto estivermos em obras aqui nesse aeroporto. E essa preocupação é muito legítima, porque a gente está falando de uma burocracia relacionada à NAC, e então se a gente perder prazos e fazer com que a coisa demore mais do que o recomendado, a gente pode ter o aeroporto fechado por muito tempo. Para o responsável pelos transplantes de fígado do Hospital Santa Isabel, poder usar o aeroporto quero-quero também durante a noite é uma ferramenta que pode ajudar a salvar muitas vidas. Isso significa agilidade no transporte de órgãos, uma vez que eles têm prazo curto de validade fora do organismo. O coração, por exemplo, é de 4 horas. Blumenau é a capital estadual dos transplantes. Nós fazemos aí bastante atividade transplantadora, mais ou menos 100 transplantes só de fígado por ano, aproximadamente 200 transplantes de rim, porque são dois, e mais ou menos uns 20 de coração, fora pâncreas e córneas. Então, essa ferramenta, o aeroporto de Blumenau, é importantíssimo. Nós não podemos depender somente do aeroporto de navegantes, por isso a importância. E Blumenau é a referência no estado e no sul do país. Aqui até usamos um pouco, mas, porém, depois das 6 da tarde já não funciona mais. Então, a importância agora é insistirmos no balizamento noturno, para poder, então, ampliar essa possibilidade e essa captação de órgãos. A nova estrutura também vai abrir possibilidades de voos comerciais regulares para a região, como os que devem acontecer durante a Oktoberfest deste ano. As aeronaves que devem passar por aqui são de pequeno porte, com apenas nove lugares e sem banheiro, mas já vão ser um avanço no transporte aéreo da cidade. E o entrevistado desta semana do programa Fala Vereadora foi o parlamentar João Beltrame, do Podemos, O vereador que assumiu a cadeira no lugar do Marcelo Lanzarim, que assumiu como secretário de Saúde, ele falou sobre só luta comunitária e também falou sobre os trabalhos que vêm realizando junto da comunidade e o que a própria comunidade pode esperar do seu mandato. A comunidade pode esperar muita seriedade, muita luta. Eu estarei aqui nesse período preocupado, realmente, em buscar aquilo que a comunidade tiver, os anseios dela naquilo que eu puder ser útil. E é dessa forma que eu quero ser. Em toda a minha vida, sempre procurei ser bastante prestativo e sempre direcionado às pessoas, à comunidade. Isso é que nos faz bem estar na vida pública nesse momento. É uma alegria poder estar junto com a comunidade, atendendo com carinho aquilo que a comunidade mais precisa, que é o desenvolvimento, o trabalho, a dedicação nossa juntamente à comunidade. Obrigado. E na sessão ordinária desta terça-feira, contou com a participação da secretária da pasta de inclusão com deficiência e para desporto. Veja como foi. Após seis meses da criação da secretaria, a secretária Gisele Quiroli veio à Câmara para fazer uma prestação de contas. Ela apontou as vitórias já conquistadas, como para atleta blumenauense José Alexandre, que alcançou um grande efeito no Mundial de Atletismo Paralímpico em Paris no mês passado. Esse foi apenas um dos destaques dela. O para desporto é um trabalho consolidado, acabamos de ser vice-campeão do mundo em Paris, mas a gente veio principalmente trazer tudo o que a gente vem fazendo na área do empreendedorismo, a pessoa com deficiência, a sua família, o mercado de trabalho, as ações junto com a Secretaria de Saúde, da educação. Então, realmente, é a gente vir aqui hoje, fazer essa prestação de contas, dizer que o trabalho está muito bem realizado. Eu estou muito feliz com o resultado de toda uma equipe fantástica que se dedica muito para que a gente possa avançar por uma blumenau mais inclusiva, uma blumenau mais acessível. A jornada da CIDEP até aqui mostra o quão necessárias são as ações para esse público. E mais que isso, além de respeito, merecem ser parte da sociedade e do desenvolvimento dela. A inclusão faz parte do desenvolvimento econômico da cidade, sim. Falar em inclusão, incluir as pessoas com deficiência, gera renda para a cidade. A gente sabe que o desenvolvimento de uma cidade, a gente tem que investir em todas as áreas. E a pessoa com deficiência, com a sua tamanha capacidade, ela está esperando o direito de acesso de oportunidade. Que uma política pública realmente dê a visibilidade e as políticas que fazem com que insira ela na sociedade. E é isso que a única Secretaria da Pessoa com Deficiência para o Depor de Santa Catarina está fazendo aqui na nossa querida Blumenau. Os vereadores também receberam a visita do organizador da 25ª Maratona de Blumenau. O evento, que não acontecia há 17 anos, voltou e fez muito sucesso com atletas participantes de 14 estados e 4 países. Resultado disso é que a próxima Maratona de Blumenau já está marcada. Nós faremos no dia 21 de julho de 2024 a nossa 26ª Maratona Internacional de Blumenau. E, muito importante, queremos dobrar o número de participantes que houve nessa que estamos concluindo agora. Então, já queremos convidar todos os corredores de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil para se inscreverem a partir do mês próximo na nossa 26ª Maratona Internacional de Blumenau. Nas votações do dia, destaque para o requerimento do vereador Ayrton de Assouza, o Ito, que pede providências à empresa responsável pela produção da alimentação das escolas estaduais em Blumenau. Em sessão, ele mostrou as fotos que fez em visita. Fogões, freezers, geladeiras em estado precário e altamente perigoso para uso, tanto de segurança como de higiene. O vereador solicitou um levantamento em todos os colégios para cumprir o contrato firmado e dar qualidade e segurança no armazenamento dos alimentos. Na tribuna, os vereadores destacaram as agendas do fim de semana. A gente pode estar que eu acho que foi o final de semana que a gente participou junto à FURB, junto com o nosso secretário de Cultura, Silvio Zimema, do lançamento do Fórum da Cultura. Eu acho que um município, um estado, um país que não valoriza e não incentiva a sua cultura passa a ser um país sem história. Eu acho que é fundamental toda essa diversidade que existe na nossa cultura brasileira é incentivar e fortalecer essa cultura para que o nosso país seja um país que valoriza a cultura de forma que todas as etnias são representadas com o nosso povo e por isso tem que ser valorizado. Nós mostramos diversos eventos que a gente participou no final de semana, sempre estando presente com a comunidade, alguns eventos em escolas, pasteladas, feijoadas, estão universitários, sempre querendo dialogar com as pessoas e trazer as demandas. Eu acho que essa é uma característica muito importante. A gente escutar a comunidade, a gente ter essa humildade, escutar as ideias das pessoas e tentar fazer disso possibilidades de avanço para o município, através de indicação, de projeto de lei, de requerimento. Então a gente sempre procura, nós que fazemos a vida pública realmente com vocação, com missão, fazer esse diferencial. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVL Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri